Oi gente, tudo bem? Eu estava começando a me arrumar para gravar vídeos para vocês e resolvi gravar para vocês como eu faço minha maquiagem para gravar vídeos então eu começo assim, sabe? Super natural, então vou gravar para vocês agora então se vocês querem saber como que é que eu faço a minha maquiagem para gravar vídeos, continuem assistindo então gente, eu vou começar passando o primer da NYX eu passo o primer da NYX que é muito bom, esse que é o Shine Killer e ele é transparente, às vezes eu passo com pincel, às vezes eu passo com a mão, mas eu vou passar com a mão mesmo ai gente, eu estou usando a unhas da... é Beliz, olha é, acho que é Beliz então, eu já mostrei para vocês como favorito, não sei, esse primer ele é transparente, antes eu usava aquele branquinho, sabe? é, aquele mais branquinho e ele, o branquinho é meio ruim, como eu faço às vezes maquiagem nas outras pessoas o azul branco é meio ruim para peles morena morenas, porque ele, queira ou não, ele deixa a pele da pessoa um pouco branca e acaba ficando meio ruim, né? gente, eu estou com olheira, na verdade eu tenho olheiras, então... é a vida, eu tenho olheiras sempre, sabe? eu tento passar algumas coisinhas para reduzir e tudo mais porque na verdade eu durmo muito tarde, por isso que eu tenho bastante olheiras então agora eu vou passar a base da Makeup Forever a minha é na cor N115 está do lado certo e na verdade eu passava a base, eu estava usando a da Revlon para gravar vídeo, só que como ela está no finalzinho dá para usar só algumas vezes eu uso com esse pincel aqui ele é da marca Jessup, eu já fiz uma resenha dele e eu ponho, então, coloco no pincel e vou passando, espalhando pela pele então, eu usava a base da Revlon, a Colorstay Whipped para gravar vídeos e tudo mais, porque é uma das minhas preferidas eu gosto muito dela dá um acabamento super natural mas, como está no final, né? eu estou usando essa não que eu não goste dessa, eu gosto dela também só que como essa é muito cara, gente ao extremo eu acabo evitando de usar a Tava já que eu gosto bastante da Revlon também, né? terminar de passar a base rapidinho aqui porque senão o vídeo vai ficar bem longo, né? esperei um pouquinho só para dar uma secadinha para, então, passar as outras coisas falei para vocês, estou com o cabelo aqui preso que eu prendi, né? que depois eu arrumo normalmente eu arrumo depois que eu faço a minha maquiagem então, agora eu vou passar o corretivo eu passo o Pro Longwear da MAC que está no final, né? não era nem para eu estar usando mais, né? deixar para quando sair e tudo mais é que eu não tenho nenhum, assim, bom assim, que eu goste muito aqui em casa tem até que comprar outro para eu usar durante a semana, sabe? porque está difícil tem que deixar ele mais para é... usar vou tirar aqui o cabo está na minha frente é... para usar, né? quando sair e tudo mais então vou passar o pó da MAC o meu é na cor NC15 e está no final também então estou pobre, gente estou muito pobre tem que comprar outro mas... e os dois resolveu acabar juntos sabe? o corretivo e o pó então, imagina, né? mas vale super a pena, gente muito a pena é meio carinho mas dura muito e é muito bom estou parecendo uma múmia, né? toda sei, parece que está dando mais claridade no meu rosto dá a impressão que meu rosto está mais claro que o resto do corpo, né? vou diminuir aqui maquiagem muda muito, né? na vida de uma pessoa, né? muda muito 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 o que seria de nós mulheres sem a maquiagem? o que seria? tem gente que não liga, né? tem muitas meninas que não liga que vivem sem maquiagem normalmente não não acha estranho ficar sem maquiagem e agora eu vou passar é... aqui fala blush mas é para contorno da Dylos e eu vou passar achei ele um pouco escurinho mas vou passar aqui para vocês verem escurinho sim ele... ó eu vou espalhar, gente então esse coisa aqui de contorno eu achei ele um pouco um tom mais escurinho eu acredito que se ele fosse um pouquinho mais claro ficaria um pouco melhor eu passei na sobrancelha agora e não estava gravando é... esse kit para sobrancel... quarteto para sobrancelha da Dylos é... eu achei que ele é um pouco escurinho sabe para a minha sobrancelha que normalmente eu uso um lápis universal ou para loiras na sobrancelha está como se tivesse o tom da minha raiz e... então eu passei ele para... que eu estou testando esses dias e tudo mais então depois eu dou uma leve passadinha com o cotonete para retirar um pouco desse escuro mas vou deixar assim por enquanto vou usar a paletinha da Naked Basics Basics da Urban Decay e o pincelzinho também que vem na outra paleta na outra paleta da Naked e vou passar cadê? aqui vou passar essa primeira cor aqui vou passar essa aqui fazer uma sombra mais básica mesmo que normalmente é o que eu uso mesmo que normalmente eu faço às vezes eu faço uma maquiagem um pouco mais colorida e tudo mais mas hoje eu quero fazer mais básico agora eu vou passar um marronzinho no cantinho coisa básica mesmo vou passar esse aqui é ouro antigo da Beauty Color que é um marrom marronzinho só para esfumar mesmo eu aproveito esse pincel porque ele tem esses dois lados assim um lado para você passar o outro para esfumar agora eu vou só passar uma sombrinha assim para iluminar deixa eu ver acho que nessa Naked aqui tem tem eu vou passar a segunda cor que é a segunda cor vou passar esse cajal da Vult ele já está com a ponta grossinha tem o que dar um jeito de deixar a ponta mais fininha porque ele não é de apontar e eu não lembro que jeito que ensinaram a apontar isso aqui afinar a ponta porque ele não aponta então eu vou passar aqui na linha d'água então eu vou passar Vou usar um pontinho de luz aqui no cantinho interno dos olhos Com a cor que tem nessa palitinha aqui da Fenza Vou pegar essa cor mais cintilante aqui Então é isso, agora falta o blush e o batom Que ainda não sei qual eu vou usar Na boca eu passei um pouco desse lip care da P&W que eu ganhei da Manu De coco pra hidratar um pouco meus lábios também secos E agora então vou passar o blush Vou passar com esse pincel aqui também do kit G-Sup Eu vou deixar pra vocês o link de uma loja que vende O link da loja que vende esse kit aqui Muito bom e não tá caro, gente Vale a pena Vem um kit com 10 pincéis, muito bom, muito bom mesmo Vem muitos pincéis de precisão Pincéis profissionais, né? Então vou passar esse blush aqui da Vult Ele é um mosaico, muito lindo Gente, me desculpe, porque pra eu me arrumar é assim É assim, é mais um bate-papo, maquiando Ah, gente, amanhã eu ia... Eu ia não, vou... Vamos entre amanhã, que é quinta-feira ou sexta-feira Viajar E eu não sei se eu faço vlog Não sei, tô em dúvida Então falando pra vocês Acabou a memória Da câmera E então a gente tá esperando Então a gente tá esperando o documento ficar pronto Ver se chega amanhã Tomara que chegue, porque eu quero ir amanhã E a gente vai viajar Eu acredito que eu vou fazer o vlog pra vocês acompanharem e tudo mais Então, gente, eu vou passar esse batom Decidi ele agora Este da Impala Este é o cor pink Também fiz resenha deles também no blog e tudo mais No canal E eu estou usando bastante Eu vou usar E agora eu vou usar aquela técnica que eu sempre quase uso Que é passar batom O batom Meio... Como meus lábios são um pouco grandes, sabe? Então eu uso ele meio no meio da boca Aqui, mas no centro Vai dar uma corzinha Vai dar a impressão que meus lábios é menor Sabe aquela técnica? Uns tentam aumentar e eu tento diminuir Não que eu não goste dos meus lábios, tá, gente? Que às vezes eu gosto dessa técnica Ah, e agora eu estou passando um gloss Esse aqui é da Colos A cor eu não sei Porque... Já sumiu Nem lembro onde que marca a cor Mas é um vermelhinho Mas ele é meio transparente Então... Dá uma leve cor E eu passo ele assim Meio fazendo contorno Agora dos lábios Com o gloss Daí a cor fica mais concentrada no meio E dá a impressão que meus lábios é um pouco menor É... Agora se você quer que ele fique maior É só você passar o batom na boca inteira Normal na sua boca Às vezes saindo um pouquinho pra fora Então o ideal é você fazer o contorno com lápis Tudo certinho E passar bastante gloss também Porque o gloss também dá a impressão que é maior É que eu concentrei mais a cor no meio da boca, ó Aqui não sei se vocês vão conseguir ver Porque... Agora eu não vou conseguir fazer a demonstração pra vocês Pra passar o batom na boca inteira E... Mostrar pra vocês verem que... Dá uma leve diferença que eu já vi em fotos Então... É isso a minha maquiagem Eu acho que estou pronta Maquiagem, né gente? Porque agora falta o cabelo Que é super demorado Agora eu vou arrumar meu cabelo Eu já volto Então terminei de arrumar uma arrumada no cabelo E... E agora só falta colocar uma roupa Tudo certinho Que ainda vou ver qual que eu vou colocar E é isso Eu espero que vocês tenham gostado Cliquem em gostei pra mim Se inscrevam aqui embaixo no meu canal É... Visite a fanpage, o blog e tudo mais Me siga no Instagram que é ArrobaKateGodoy Beijo E até os próximos vídeos Bye, bye